E quem são estas mãos errogadas? E quem estendeu a bolita dos Invencibles? Do vosso desagato? Acreditem em mim? Quem calça as luvas nunca as estira realmente. Nem as luvas nem a camisola. 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 E depois disse, pronto, agora é só repetir isto mais 45 semanas. Aqui é o dia do jogo. No dia antes é o dia menos um, dia menos dois, dia menos três, dia menos quatro. Existe também outro princípio que tem a ver com o dia mais um. No dia da recuperação, eles iniciam a recuperação com a equipa. E depois vêm 20, 25 minutos de trabalhar individualmente com o treinador Eduardo Aredes. Vêm para o campo. E dentro de cada um destes dias, existe uma quantidade de momentos específicos do jogo e conteúdos técnico-táticos que eu tento encaixar. Como você trabalha no treinador, você tem planos. Quando você chega para o treinador, você tem planos. Não, não, não. Não, não, não. Você tem planos muito. Cada vez que você vai para o treinador, você tem um objeto para trabalhar. Sim, para trabalhar. Sim, para trabalhar. O treinador é também como nós jogamos. Sim, há muitas situações de jogo. Sim, e também nós temos individuos. Nós temos dois homens que treinam o treinador. O treinador, o treinador, o treinador, o treinador, o treinador. Nós temos isso. Eu não era eu que estivesse a trabalhar na equipa A do Benfica e não usasse todos os recursos que o Benfica me dá a possibilidade de utilizar. Eu acho que era uma falta de respeito, eu sentir que os meus guardarretos precisam daquilo e o Benfica dá-me e eu não peço e não vou utilizar. Eu não vou levar uma foto de respeito. Há uns anos atrás eu estive num congresso internacional em que estiveram dois monstros, um chamado Michel Proudhon e o outro chamado Vítor Bahia. Aquilo era uma mesa redonda e eles iam falar. A determinada altura o Vítor Bahia confessou que só teve treinador de guarda-redes porque o Michel Proudhon veio para o Benfica e trouxe o Lucien Hood. O Vítor Bahia olhou para o lado, viu que o Benfica tinha um guarda-redes com treinador de guarda-redes e exigiu ao Porto um treinador de guarda-redes porque até lá ele não tinha. E então veio o Molinar Zico. O treino de guarda-redes tem 25 anos aqui em Portugal. Se eu tiver dois treinadores de guarda-redes eu consigo estar no trabalho individual e o outro treinador de guarda-redes consegue estar a acompanhar o treino integrado e a dar feedback. Se eu tiver três guarda-redes e dois treinadores de guarda-redes, já somos cinco pessoas, vai-me dar uma complexidade muito superior e vai-me permitir criar dinâmicas completamente diferentes e mais similares àquilo que é o jogo. Eu também tenho que ter aqui um pouco a perspectiva de formador. Eu acho que não há um contexto de formação melhor do que este, de vir treinar com os melhores guarda-redes. Quatro dias antes do jogo, predomina a resistência. O que eu pretendo basicamente, como eu digo, é cansado. Três dias antes do jogo, predomina a força reativa ou a poliometria, como quiserem chamar. Começo na coordenação, passo pelas impulsões horizontais e termino nas impulsões verticais, nos i-jumps. Três dias antes do jogo, põe-redes e termino nas impulsões horizontais. Três dias antes do jogo, põe-redes e atrasa. Vamos lá, atrás! Isso! Muito bom! E levantou, para muito chegada, vai lá, Odisseia Sarraga. É muito mérito aqui para Odisseia! Step, step, and fly. Ok? Que bom, Ivan! Boa bola! Boa bola, mira! Aqui, dois piscos. Piscos altos agora. Com um lado. Um, dois. Vai para o gol. Gonçalo vai escolher um lado, ok? escolher um lado para a distância curta, um contra um. E depois que você salvou essa bola, você pode repetir, se você não tiver sucesso você pode repetir. Mas depois de uma boa ação, você sempre mova para o outro lado, atacando esse bola. Slido, ok? Control, control! Isso! Passa, passa, passa! Isso! 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 Passa a esquerda! Bom, bom, bom! Isso! 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 Passa a esquerda! Passa a esquerda! Exatamente! Bom, bom, bom! Vamos lá! Grande defesa! Espectacular defesa de Odisseias! Alcai na roupa! Foi ali um monstro a crescer Odisseias! Impressionante! A qualidade de defesa de Odisseias! Eu gosto também de fazer tudo em um dia e no outro dia. Sim, eu gosto do tema. O Benfica dá-me a possibilidade de eu usar uma GoPro em todos os treinos. O Benfica dá-me a possibilidade de eu usar uma GoPro em todos os treinos. O Benfica dá-me a possibilidade de ter umas câmaras instaladas que filmam os treinos com uma visão de todo. A esta hora, eu não sei o que é que guarda-redes do outro lado do mundo estão a fazer para serem melhores do que eu. Pensar assim o Odisse, o Mila e o Ivan. E eu não vou usar isto que o Benfica me dá. Eles têm que ser inteligentes. Eles dizem-me, Fernando, este exercício eu gostava de ver. E eu depois vou à procura daquele exercício especificamente e envio para eles. Eu utilizo muito o meio audiovisual e partilho muita coisa com eles, muita coisa. Passo muito tempo nisso com prazer, é o meu trabalho. Mas eles já devoram aquilo. É sempre um bom jogo. Quando nós ganhamos os três pontos e no final do jogo, nós tivemos três gols. Ok? Nós nunca falamos sobre isso antes dos jogos, mas depois dos jogos. Ok? É mesmo melhor. É mesmo melhor. Ok? É mesmo melhor. Ok? Foi bom jogar no lado esquerdo. Ok? Eu estava pensando duas ou três vezes. Ou para Gabi ou para Ferro, porque você pode jogar com Gris e Gabi. Mas imagina isso. Você joga em Ferro. Ele atrapa esse cara. Ele joga em Gris. Ele atrapa esse cara. Quem vem com Gabi? Ninguém. Ou se alguém vem com Gabi. Nós temos Chuky e Vinny. É sempre bom. O que nós estamos falando é procurar o futuro. Para fazer outros jogos na boa imagem. Ok? Para ter a boa imagem da situação. É outra coisa só para falar sobre isso. É outra coisa. É outra coisa. Você sente que você pode ver isso depois. O coach disse que você fez isso. Fica isso, mas... Mas depois você vê o vídeo... Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Você não pode ter uma discussão. Sim, não pode dizer nada. Depois você vê e vê quem está certo. Sim. Agora no back pass. Eu concordo. GRI. Ou... GRI. Ou Ruben. Ou Ruben. Ok? Controle. Orientação. E colocando Ruben. E se você pode enviar a GRI. Ele tem muito espaço. Dois dias antes do jogo predomina a velocidade. Nós trabalhamos o controle da profundidade nesse dia. Porque está ligado com a... Está ligado com o trabalho de velocidade. Ou seja, longas distâncias. E aí nós vamos obrigar os guarda-redes a posicionar-se de acordo com os nossos princípios. E a tomar decisões em bolas no espaço. Se sofremos um contra-ataque, uma transição rápida, o guarda-redes tem que tomar uma decisão acertada rapidamente. Isto é um dos aspectos que é possível trabalhar com guarda-redes. É a questão da prontidão da tarefa, não é? Nos níveis ótimos fisiológicos e mentais para responder às felicitações do jogo. Nossos três guarda-redes são atletas completos. Antigamente tínhamos um diferencial para os guarda-redes. Ou seja, em termos de limite máximo de porcentagem de massa gorda. Tínhamos um padrão diferente para os guarda-redes e para os jogadores de campo. Hoje em dia já não se justifica tanto pela participação deles no jogo em si, como pela experiência que temos com estes três atletas, que são, em termos de competição corporal, dos melhores que temos. Ou seja, tanto essa diferença já não se justifica tanto. Talvez sejam os atletas, nós podemos dizer que o treino acaba por ser mais intenso que o jogo em si. Enquanto os atletas de campo, se calhar, nós queremos que tenham um maior consumo de hidratos de carbono, o maior consumo de proteína nessa preparação para o jogo, os guarda-redes não têm tanto essa necessidade em comparação com os dias de treino, porque temos noção que o treino vai ser muito mais intenso do que o dia de jogo para eles. precisamos ter uma alimentação mais completa e variada possível, hidratos de carbono fundamentais para o período antes do treino, como para o período após o treino, tanto para os preparar como depois para os ajudar a recuperar e estarem pronto o mais rapidamente possível para a próxima sessão de treino. Obrigado, Thomas. Obrigado. O exemplo de cada vez mais, eles estão mais preocupados e mais ensinados, digamos assim, ao que é que devem fazer antes, depois e percebem realmente que faz diferença no seu rendimento e na sua recuperação para cada treino. Há uma expressão que é from good to great, eles já são muito bons e nós queremos ajudá-los a serem mais excelentes e depois o trabalho acaba por ser muito cirúrgico e trabalhar questões muito individuais específicas que eles sentem que precisam de otimizar. Também não precisas de ir ao psicólogo só quando estás com um problema, tu tens esse instrumento aqui e tens que o usar. O psicólogo está na fisioterapia, se for preciso trabalhar alguma situação específica na fisioterapia, no ginásio existe, vou ao campo, vou observar jogos, vou observar treinos e muitas vezes são as conversas de corredor que não são programadas que acabam por ter impacto porque é naquele momento em que o atleta sente necessidade de falar de alguma situação que lhe aconteceu e existe logo ali a intervenção, ou seja, não há propriamente uma agenda, vou falar contigo na quinta, ao meio-dia, não. O dia-a-dia e o facto de estar aqui acompanhar a dinâmica da equipa também favorece com que eles vejam a psicologia como uma área integrante. No dia menos um, ou seja, só um dia do jogo, predomina o tempo de reação. É um dia de reação em que eles começam o trabalho no ginásio. Nós fazemos ali uma bateria de exercícios no ginásio, 30 minutos, mas não é para levantar pesos, é exercícios de coordenação, de manipulação, de coordenação óculos manual, só visto, só visto. É isso. 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 Boa! 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 Espectacular voo de Odisseus, Odisseus para Codim. Depois vim para o campo e o trabalho continua a ter uma predominância de tempo de reação e também de forma muito vincada, muita estratégia para o jogo do dia seguinte, com algumas coisas que o adversário nos pode trazer. Se você perguntar a cada um deles como é que ele foi para a baliza, todos eles vão explicar de maneira diferente. Conheço a minha, a minha foi um pouco por acaso, eu jogava à frente e houve um guarda-redes que faltou e lá vai o grande para a baliza e o grande na baliza até não era mau e eu vi ali, eu à frente, se calhar são menos vezes convocado do que na baliza, então fui para a baliza e pronto, e aí fiquei e nasceu a paixão. Meu pai também era um guarda-redes, então você sabe que quando você é criança, você quer ser como seu pai, sabe? E eu me lembro muito de uma tarde, minha mãe estava a limpar a casa, e eu estava lá na casa, e aí eu decidi que eu queria ir para treinar, e uns 50 metros de mim, foi um clube, e aí eu fui para treinar, e 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 eu fui para treinar. e eu fui para treinar, e eu fui para treinar, e eu fui para treinar, e eu fui para treinar. Eu também comecei com o Derek no gol. O meu irmão estava jogando fora, e quando fomos para casa, ele queria chutar todo o tempo, então o mais pequeno tem que ir para treinar. Eu acho que todos eles têm um enorme potencial, aquilo que me salta mais à vista no ódio tem a ver com a capacidade que ele tem no jogo de ser pouco emocional. Ele trabalhou três anos na Grécia, passa completamente ao lado do ambiente dos jogos, só para fazer uma coisinha específica em relação a ele, é muito ágil, é muito explosivo. No caso do Ivan, é um guarda-redes muito poderoso, muito potente, uma das principais características dele é a boa, tem uma boa pega. Qualquer treinador de guarda-redes, se falarmos em boa pega, ele sabe o que é que isto significa. No caso do Miller, é super rápido, super explosivo, e tem a coragem como imagem de marca, um guarda-redes muito corajoso. Há um que joga, está a jogar o ódio. Qualquer um dos guarda-redes que não está a jogar, se tu vires a jogar numa primeira liga, tu vais dizer assim, este guarda-redes, eu quero este guarda-redes, eu quero este guarda-redes, e nós temo-los cá, e temos que dar tempo a eles, temos que ter paciência. Às plantas, tens de cuidar aquilo que elas precisam, tens de carregar as plantas, não podes só esperar que chova, porque não chove todos os dias. Quando eu fui à Grécia, foi... Sim, para você, já foi como você fez uma vez. Eu já fiz, mas foi mais fácil porque eu falo greco. Sim, é verdade. É como eu ir para a Sérvia, por exemplo. É diferente. É diferente. É como ir para casa. Sim. Mas eu acho que para mim, quando eu cheguei aqui, o que eu posso dizer é que todo mundo tenta ajudar você no clube, todos os jogadores. É como você disse antes, tudo está cuidando de você. Sim. E você se sente confortável. Desde o primeiro dia que eu me sinto confortável aqui, eu me sinto de casa. Para mim, foi assim. Para mim, foi a primeira vez que eu fui embora de casa mais de um mês e meio. Eu não falo um idioma. Eu não falo um idioma. Eu não conheci alguns homens. Eu não conheci alguns homens. Mesmo que há alguns homens serbianos. Então, foi um pouco mais fácil de falar um idioma. Então, depois de um mês ou dois, foi muito legal estar aqui. E até agora, depois de dois ou três anos. Então, o tempo foi muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Para mim também foi o mesmo tempo quando eu cheguei em Lyria. Nós temos muitos russos, sabe? Então, nós falamos. Sim, sim. É diferente. Depois que eu cheguei em Benfica, eu já me adaptei. Eu já conheço um pouco português. Um pouco inglês, sabe? Mas... Eu estava em 19 anos. Todos gostam de ajuda. Mas a adaptação não é muito difícil aqui. É tudo bem. Todo novo cara que vem vem, vem direitinho na pão. É tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Nós somos muito bem acessados na grupo direitinho. É muito bom. É tudo bem. Todo mundo é bom. É muito bom. É muito bom. E a vida também. A vida fora da futebol. É muito bom. É relaxado. O fogo é bem. Sem pecado. Sem stressarem. É muito bom. É muito bom. É um clube muito grande. Um clube muito legal. A atmosfera. É um centro de treinamento. O que nós temos aqui. É fantástico, não é? Eu acho que é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Não é só uma coisa. É muita coisa juntos. É tudo bem. É tudo bem. O que é um clube grande, o Benfica tem. É tudo bem. É tudo bem. Futebol. É tudo bem. Futebol. 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 Zada. Futebol. 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 onde o céu fica ao alcance de cada bater de águas. Ali, onde agarramos o destino, nos volta à terra, nos arrepiando o único quadro do nosso mundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto